Estamos aqui na Ultimate Drift, já começamos... Descobrindo qual vai ser o coração do Genuinho. Fala, galera, tudo bem? Estamos aqui em mais um vídeo, mais um bate-papo. Agora, super especial, com nossa querida Bruna Genuinho. E aí, Bruninha, como você está? Se apresente para todo mundo. Então, meu nome é Bruna Genuinho, como você falou já. Eu sou piloto de Drift há quatro anos, mais ou menos. E primeira, e até então única, participar de competições. Então, acredito que eu esteja fazendo um trabalho muito bom. Com certeza. Eu, como mulher torcedora, fã de Drift e sua fã, sem dúvida nenhuma. Não sei se eu poderia falar isso, mas com certeza... Opa! Corta. Corta. E é isso aí, vamos lá. Bruninha, fala para a gente, começando, é óbvio. Como é que é para você ser a única mulher do Drift? Ser essa representante? E que, querendo ou não, acaba sendo um peso muito grande. A gente sabe como é que é isso. Sobre preconceitos em relação a ser uma mulher no Drift. Conta para a gente como é que é essa experiência. Primeiramente, eu me sinto muito grata de poder representar todas as mulheres por poder levar nós, de certo modo, para um esporte que só tem eu participando de competição. Então, acredito que isso é muito gratificante para mim, porque muitas mulheres vêm até mim, me parabenizam, falam, nossa, quando eu crescer, ou crianças, no caso, eu quero seguir você. Eu, até mesmo mulheres já adultas, que falam, nossa, era meu sonho estar aí, mas é muito difícil. E ver você nos representando, eu fico muito feliz, eu fico grata por você nos representar. Então, eu também sinto grata por poder nos representar. Então, eu fico muito feliz. É isso aí. E, Bruna, todo mundo percebeu que você não estava com o seu carro, que você estava com uma BMW. Conta para a gente o que aconteceu com o carro, de quem era aquele carro. O carro é do Dudu. Ele é um menino de 14 anos, que começou agora e ele anda muito bem. Eu tenho certeza que, a partir do momento que ele comecei a participar de competições, ele vai se sair muito bem. Ele, acho que não fez 10 vezes drift na vida dele. E, nesse tão pouco tempo, ele já anda muito bem. Então, a partir do momento que ele começar a treinar mais, se dedicar às competições, eu tenho certeza que ele vai se sair muito bem. E eu não tinha carro para participar do Ultimate. E, numa semana antes, eu fui fazer uma gravação para a WD, que são meus novos patrocinadores. E, aí, ele falou, pô, Bruna, porque o pai dele, que é o Zé, falou, pô, Bruna, por que você não usa o carro do Dudu? Ele, meu, para agora. Só que o carro não tinha Santo Antônio. O carro é de rua. Eles usam o carro na rua. Nossa. Aí, o meu pai até ligou para ver sobre o Santo Antônio, mas não podia andar sem. Tinha que fazer. Então, isso era numa quinta-feira. No domingo, eles começaram a fazer o Santo Antônio. Na segunda-feira da semana do evento ficou pronto, eu testei. E, sábado, já era o evento. Então, foi muito rápido. E, meu, eu fiquei muito feliz por eles terem me emprestado o carro. O carro não tinha ângulo, não tinha suspensão. É, que nem eu falei, é um carro de rua. Mas, só de estar lá participando do evento, eu já fiquei feliz demais. Então, muito obrigada ao Dudu e toda a família dele. Porque, sem eles, eu não teria participado. Ah, sem dúvida. E, mas o que aconteceu com o seu carro? O que você está fazendo nele? Ele está vendo umas maldades aí? O Zé, a gente, em março, a gente parou ele. Porque eu fiz uma gravação para o Dia das Mães. Para o Dia das Mães. Nossa. Para o Dia das Mães. Para o Dia das Mulheres. E, aí, Dia das Mães, igual. Aí, a gente parou o carro, abriu para turbinar. Só que, nisso, uma semana depois, deu a pandemia. E o dólar deu aquela disparada. A gente cortou. Falou, não, sem condições. Vamos parar. E, aí, agora, a gente vai começar a mexer de novo. E, vamos fazer umas maldades aí. Que não vai ser mais tempo. Não vai ser mais tempo. Eita, nós. Olha esse suspense, vinda. Não, vai ser mais 20 turnos. Eita, nós. Perdi nada. Só joguei. Estamos muito ansiosos para ver esse projeto. Para ter certeza absoluta. Que legal. E, Bruninha, fala para a gente... Não, pode esperar pelo que está vindo. Vamos esperar. E, fala para a gente, o que você achou do campeonato da Ultimate? Como é que foi para você competir com um carro que não era seu? Mas, com os pilotos, o nível dos pilotos? Conta para a gente, como é que foi a experiência para você? Cara, eu achei sensacional a quantidade de pilotos que deu. A gente está falando aí de 44 pilotos, 44 carros. Coisa que nunca deu antes em um evento. Então, eu, que estou praticamente, desde o início, 4 anos, quando eu comecei, você olhava para a quantidade de pilotos participando ou até mesmo a quantidade de pessoas assistindo. Não tinha ninguém. Você sabe disso. Você estava no início. Você lembra. Não tinha ninguém. Aí, você vê agora, 44 pilotos de... Tinha gente até da Bahia, meu. Sim, foi a mesma coisa que eu vejo. Tocantins, Brasília, Bahia, tudo lugar. Então... Você nem imagina. E aí, você vê 25, 30 mil pessoas acompanhando. A gente nunca imaginou isso. Então, vê o que está se tornando. Vê a quantidade de pessoas envolvidas. Claro, tem coisas que precisam melhorar. Foi um primeiro evento. Mas, por ser um primeiro evento, de fato, foi sensacional. E hoje, já estou ansiosa para o próximo. A gente também está ansioso. Todos os pilotos estão aí, ansiosos para a gente ver qual vai ser a próxima etapa. Pois é. Uma suspensa aí. E, para você, nessa etapa, qual que foi a batalha mais difícil, assim, que você achou para você? A mais difícil para mim foi a com o CS. Porque, querendo ou não, ele era uma pessoa que nunca tinha participado de campeonato. Então, ele era uma pessoa iniciante. E você fica com aquele receio de competir, de disputar com uma pessoa que... Não estou dizendo que ele não tinha capacidade para estar ali. Com certeza ele tinha, porque senão ele não estaria ali. Só que você fica com o receio de, ah, se ele errar, o que pode acontecer? Não é à toa que aconteceu um erro e a gente bateu. Mas essa foi, de fato, a batalha, assim, que mais me deixou, sabe, nervosa. E eu não sou de ficar nervosa. É, e eu não sou de ficar nervosa. Eu sou fria pra caramba. Mas foi a batalha mais difícil. Teve até uma batalha, lembrando agora, não sei se foi essa. Que os dois rodaram e chegou bem pertinho. Eu não sei se chegou a batalha. Foi essa. É, eu tava vindo atrás dele e ele rodou. E aí, pra não bater com tanta força, eu pisei no freio de pé e no freio de mão. Chegou a afundar o freio de pé de tanta força que eu fiz. E aí, parou, mas tipo assim, parou no limite. Chegou a bater, mas bateu no retrovisor do carro dele. Que o retrovisor não é no lugar padrão. É em cima do farol. Então, a hora que parou, deu aquela encostada no farol e amassou um pouquinho. Mas assim, foi no limite. É, imagino. Você ainda, não estando com o seu carro, né? Você fica super apreensiva. Se é que o seu carro, tudo bem, assim, né? É, bateu, estragou, é meu. Agora, o carro que não é seu estragar, é complicado. É complicado. Que bom. E fala pra mim, qual é a sua expectativa, assim, pra próxima etapa? Você acha que já vai conseguir vir com o seu carro? Vamos ver, a gente tá falando aí só pra janeiro. A minha expectativa é participar, né? Não sei como. Mas o que você espera? Se eu participar, o que vier é lucro. O que vier é lucro. Mas o que você espera, tipo, dos pilotos? Aliás, né, o que você achou, né, desse nível dos pilotos? Mas você falou, né, que você participa há quatro anos. E o que você achou do nível de tudo isso? Superou as suas expectativas? É que nem eu falei antes. Ver o que era e o que é hoje é uma diferença, uma evolução. Nossa! Corta. Uma evolução gigantesca. E os pilotos cada vez mais habilidosos, os carros, você vê o carro do Eric. É um lego aquilo lá. Você consegue desmontar, montar. Eu acho, cara, incrível. Então, só tem a melhorar. Sim. Já tá sensacional. E daqui pra frente, eu acho que vai melhorar cada vez mais, tanto a habilidade dos pilotos, quanto os carros. A gente vê o carro do Eric aí, que pode se tornar uma referência para os pilotos se basearem no carro dele. Então, eu acho que daqui pra frente vai vir muita coisa. O Zenonim tá por vir aí. Joguei no ar de novo. Bom, Bruna. Você tava usando o carro do Dudu. E você falou que tava aí arrumando o Zenonim. Joguei no ar. Maldade jogou. Você vai querer pescar aí. E eu vou querer pescar, porque eu tenho certeza que um monte de gente já deve estar comentando. Poxa, vai ficar assim? Vai fazer esse suspense mesmo? Você não pode nem dar uma palhinha pra gente do que tem por vir aí? Um Jota. Pronto. Só isso que eu vou falar. Jogou a bomba literalmente. Caraca, que legal. Só vou falar isso e mais nada. Caramba. Bom, em primeira mão, estamos aqui na Ultimate Drift. Já começamos. Descobrindo qual vai ser o coração do Zenonim. Caramba, que legal. Que legal mesmo. Nossa, eu tô muito ansiosa pra ver isso. Assim, meu, foi o melhor custo-benefício que a gente conseguiu pro Zenonim. Porque nós íamos fazer biturbo. E daí, com essa parada de pandemia, você pode comprar dois um Jota com o valor que ia dar. A gente parou, não. Temos que procurar outras alternativas. É isso de um Jota. E aí vai ser isso aí. Caramba, sério. Vai ficar sensacional, viu? Não, e o motor do Eric é um Jota também, né? O carro dele é um Jota. Então, por isso que eu falei. O carro do Eric é uma referência. Então, daqui pra frente, você vê o carro do Eric. Então, imagina aí o que o Zenonim pode se tornar. Não, com certeza. Porque o Zenonim já nasceu pra isso, né? Ele já veio de fábrica pro Drift. Ainda mais se você veja um motor desse. Como assim? Não, eu tenho certeza. Vai ficar louco. E ainda o piloto ajuda, né? Ah, a gente tenta, né? E é isso aí, Bruninha. Eu acho que vai ficar sensacional. Não, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Eu não acho, eu tenho certeza. Não, eu tenho certeza. Que legal, a gente tá muito ansioso. Se eu tô ansioso desse jeito, imagina... Estamos. Imagina o pessoal que tá assistindo aí também. Como é que eles não devem estar ansiosos. E tá todo mundo torcendo pra o Zenonim ficar pronto aí. A gente gosta de ver ele na pista. Em breve. E torcendo pra você. E espero que a gente consiga te ver na próxima etapa, né? Mesmo que seja com outro carro, mas... Não dizendo aí, mas... Não dizendo aí, mas... Olha, que nem eu falei, a meta é participar. O que vier é louco. Perfeito. Não, é isso aí. Bom, e pra gente finalizar, eu tô perguntando pra todos os pilotos. A gente sabe que vocês pilotam, vocês estão de frente aí, mas sempre tem uma pessoa, uma equipe, né? Por trás disso, que faz tudo dar certo. O automobilismo é o esporte individual mais coletivo que existe, né? Exatamente, exatamente. Isso é fato. E eu vou deixar aberto aí pra você. Se você quer agradecer alguém, a sua equipe, fica à vontade. Primeiramente, agradecer aos meus pais, né? Porque se não fosse por eles, eu não estarei aqui. São os meus maiores apoiadores. E depois os meus patrocinadores, que são eles que fazem... se tornar possível. Tô falando tudo certo hoje. É normal. Possível. Quem sabe faz ao vivo. É, isso aí. Ano retrasado... Ano retrasado, não. Ano passado, eu quase não participei de nenhum evento. Acho que eu participei só de uma etapa. Justamente por causa da falta dos patrocinadores. E graças a Deus, esse ano eu tenho empresas sensacionais comigo. No evento da Ultimate, eu consegui mais um patrocínio que a WD. Então, acho que daqui pra frente só tende a melhorar. Então, gratidão aos meus patrocinadores, à minha família. Adeus, porque é o que me dá a vida. Então, tá tudo certo. E é isso aí. E é isso aí. Obrigada, Ultimate, pelo espaço, né? Muito obrigada. De nada. Espero que vocês tenham gostado, né? E aproveitado esse evento. A gente sabe, né? O quanto é correria. Tanto pra vocês, quanto pra gente. Pra fazer isso tudo dar certo. Santa Catarina precisava de um evento. Campeonato Brasileiro mesmo. Porque teve só em 2017. E depois não teve mais. Tem os festivais que são muito legais também. Dá bastante público. Mas o Campeonato Brasileiro, aquela sensação de competição. Sabe? Tava faltando. Então, obrigado, Ultimate, por prazer. Mais forte, né? No coração. Exatamente. Aquela responsabilidade. Aquele nervosinho. Tava fazendo falta. Então, obrigada por vocês terem trazido pra Santa Catarina. Imagina. E querendo ou não, a maioria dos pilotos são de Santa Catarina também, né? Vocês têm aí uma quantidade grande. São. Tem muita gente. Mais de 50 pilotos. Só de Santa Catarina. E é engraçado que a gente que tá nesse meio, a gente não imagina, né? Assim como eu cheguei há tanto tempo nesse mundo do drift, quando eu vi tanto piloto diferente, eu fiquei... É de arrepiar. Tem muita gente nova. Vendo o esporte crescer assim, é muito legal, né? E é isso aí. Obrigada de coração pelo bate-papo. Boa sorte. Obrigada. Na preparação dos irmãos. Pra preparação pra próxima etapa. E a gente se encontra lá, tá bom? Fechou. E é isso aí, gente. Valeu. Espero que vocês tenham gostado de mais um bate-papo com a Bruninha. E fica atento pro próximo vídeo, próximo bate-papo com outro piloto. Beleza? É nóis. Tchau, tchau, gente. Tchau.